A gente pode vim pra cá, ó. Agora já tá cheio. Aqui é uma posição boa. Ei, Banhos, manda o bot vim pra cá. Manda ele ficar abaixado aqui, ó. Aqui no meio. Isso aí. É, ó. Você tá com o bot também ou não já? Tô, pô. Esse aqui é meu. O teu tá fora. O teu tá fora do mundo mata. Tá suspeito pra caralho isso aqui. Tu tem que desligar esse negócio aí, Banhos. Porque fica parecendo uma luzinha igual na pesada. Que aí se tu pedir pro bot ficar aí, depois é só tu apertar o botão de cancelar nele. Não sei qual é o botão aí, mas aqui pra mim é o scroll do mouse. Eu acho que tá dentro agora, não tá? Deixa eu ver. O Vinicius que tá fora, o bot tá dentro. Não, tá dentro. Tá todo mundo. Tá, beleza. Pode ficar aqui, ó. Pular daqui pra cá, ó. Aí, ó. Passando carro lá em cima. O maluco passando voando aqui. Deixa eu esquecer, rapaz. Mandar o raio do coisa aqui. Pô, mandar o raio do Zeus aqui, hein. É nós três e mais duas duplas, né? Sendo que uma dupla tá com os dois medanheiros. Puta merda, foi lá pro lado. Vamo adiantar isso aí. Vamo esperar isso aqui, não. Deixa eu cancelar aqui. Que merda. Cancelei, beleza. É só clicar em cima dele pro negócio. Quando eu tô... Quando eu tô nele em cima dele, Aparece um botão, botão apertado. Então eu tô trocando tiro lá, hein. Meu Deus. Acho que é melhor agora pra gente pegar a ponte. Acho que eu tô trocando um time frenético lá. Se a gente pegar a ponte aqui, fica bom com a gente. Tô trocando tiro aqui e aqui embaixo. Isso, viram pra onde a gente tava. Só ir pra cá. Aqui é a nossa melhor posição no momento. A gente pode ter que ir pro outro lado, né? Deixa eu ver. Vai. Aqui, ó. Vem pra baixo. Nessa parte aqui da ponte. Se joga na água que dá pra pegar um negócio aqui. Dá até porque ele se pegar um negócio se ele quiser aqui. Aqui, ó. Eu tô indo, mas eu tô de coroa já, tá? Acho que é... Vou me enfiar nessa brincadeira aí, hein. Meu Deus, cara. Muito na merda, né? Eu vim pra ali. Pera e coroa. Pera e coroa. Aí, pera e coroa você. Ó, peguei. Pegou? Tá, com calma, com calma. Da esquerda primeiro. Ou que ruxar primeiro. Meu caralho. Tá. Aí, deitei, deitei. Pega aqui, pega a coroa. Aqui, ó. Pega a coroa aqui, Vinicius. Não, tem que recuperar aqui, cara. Não, pega a coroa aqui, pô. Vem aqui, eu já tô. Aqui, ó. Pega a coroa. Pega tudo que tá aí. Quando você pegar, você fala que eu mato o último. Ah, só eu tô aqui que morreu, pronto. Tá, posso matar o último? Pode. Onde que tá? Tá. Tá aqui em cima. Oi. Oi. Agora cai no chão fazendo assim, ó. Os dois tão me devendo uma coroa, hein. Mandei. Mandei o burro ainda. Ficou sacanagem. Caralho, correram a partida inteira. Não fiz nada nela. Não, a gente só matou um. Foi você. Só correr. É. Esse último aqui... Esse último aqui...